O que a gente vai querer, Bu? Eu te mostro. A gente vai querer de fráguli. Não? Você vai ver. Não, que fráguli. Tem que pegar de gordo. É, não. Eu não vou pegar de gordo. Não vou pegar de gordo. Não vou. Tem que pegar. Não, aí não dá. Tem que ficar assim em gordo. Não, não dá. Eu vou morrer. Dá 10 mil calorias. Deus ajude, se trata de a célula. Não, mas o outro é melhor. Qual, hein? Pega o dinheiro. Já saca a ideia. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Fodeu. Minha dieta vai a semana inteira. Nunca mais. Vou tomar um xinical. Vou fazer uns cocôs. Caramba, Bu. Almoce, hein? O meu é muito melhor. O meu é muito melhor. Mais chá? Mais chá. Mais chá. Mais chá. Eu acho que é melhor chexo. Quantas calorias você acha que tem esse negócio aqui? Você quer ficar feito nessa exposta de um xinical. Você vai ver. Acho que se eu malhar. Não, acho que tem mais. Acho que tem que malhar um ano pra perder isso. Ferrou. Não, e depois de comer o sorvete bate, o quê? O guilt strip. E agora, me mata. Vão me tomar dar. Quais opções? Suicídio. Xinical. Tá bom? Tú. É?